Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nova DLC de Hearts of Iron 4 aqui no canal The Machine, mais um prazer ter vocês comigo e galera, eu tô bem animado, tá? eu acho que essa DLC foi muito legal eles fizeram várias mecânicas novas, trouxeram novas unidades, trouxeram... eles adicionaram muita coisa, muita, muita, muita coisa no jogo eles dificultaram a questão de você sair conquistando tudo por aí e ter um efeito snowball gigantesco, tá? mas eles dificultaram isso acrescentando uma mecânica que é profunda no jogo eu vou mostrar pra vocês, tá? a mecânica, basicamente, a mecânica de rebeliões, de repressão, de rebelião enfim, essas coisas, ela ficou bem mais complexa, bem mais profunda, tá? vamos começar a jogatina, vamos aqui um jogador vou começar um novo jogo aqui essa jogatina, galera, tá? vai ser só pra pegar as novas mecânicas testar as novas coisas e tudo mais, né? e depois nós vamos pra algumas jogatinas de conquistas aqui no canal, tá? mas primeiro, nessa primeira série, a gente vai pegar as mecânicas não necessariamente eu vou terminar ela, não necessariamente eu tenho um objetivo, tá? meu objetivo é testar as novas coisas, tá? então é isso, eu nem vou jogar no modo Homem de Ferro vamos jogar aqui com o Raik alemão, vamos começar eu quero testar muito a nova mecânica de espionagem, tá? basicamente, a inteligência é uma coisa extremamente poderosa agora no jogo e eu quero muito ver como que isso tá funcionando perfeito carregou o jogo, vamos fazer o de sempre aqui, né? as unidades alemãs vou trazer elas pra cá quebrar elas em duas e isso, tá ok tá colocando pra cá também thank you ok sei lá, alguma coisa assim vocês façam divisões aqui, talvez? aqui e aqui e é isso eu tô sem meu mod das setinhas galera, isso tá fazendo uma enorme diferença pra mim como básico, nós não precisamos comprar isso não tá sendo necessário borracha, não necessariamente acho que eu tenho bastante, é isso repara galera, eles modificaram aqui os iconezinhos, tá? gostei bastante dessa modificação achei que ficou bem bonito e vamos lá, vamos divagar aqui logística tá bom, aqui não mudou nada recrutar e implantar aparentemente também não mudou nada inclusive eu vou recrutar alguns alguns regimentos aqui guarnições isso aqui é uma coisa nova isso aqui é bem legal, tá? isso aqui faz parte da das isso aqui faz parte da nova mecânica de rebeldes de rebeldes operações isso aqui também é uma coisa nova isso aqui faz parte da 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 parte da agência inteligência e tudo mais e o resto vocês já conhecem, né? eu vou tirar esses dois aqui vou deixar operações e guarnições vou colocar o máximo aqui na infantaria de divisão é isso na verdade guarnições eu nem precisaria mas é, ok deixa lá vamos pegar aqui eu quero produzir o máximo possível de equipamento de infantaria um pouco de equipamento de suporte algumas artilharinhas guinchadas tanques não necessariamente motorizado não necessariamente acho que estou ok e navios na verdade navios na verdade eu acho que eu quero só submarinos navios eu acho que eu quero só submarinos de verdade destrói não vamos trabalhar só em submarinos é muito mais barato ok deixa eu adicionar mais um de submarinos aqui ahn submarinos tem aqui o máximo aqui perfeito o máximo de submarinos possível basicamente é isso ok ahn acho que isso aqui está ok vamos olhar edificações aparentemente não mudou nada então vamos lá duas fábricas militares para uma civil vou continuar naquela proporção que vocês já conhecem sabem que eu gosto né duas militares para uma civil duas militares para uma civil por enquanto é isso ok ahn ops eu passei o mouse ali e não podia né comércio não mudou nada na verdade mudou eu vou contar para vocês depois na verdade mudou um pouquinho tá ahn como que o comércio funciona não mudou mas tem um flavor a mais tem uma coisa nova aqui diplomacia também né padrão aqui e tal acho que os iconezinhos tenho a impressão que algumas texturas mudaram mas enfim pode ser pode ser impressão tecnologias vamos lá eu quero a gente vai com a tecnologia clássica dos alemães nas doutrinas ou nós vamos descer na doutrina terrestre ou superior eu acho que eu vou descer aqui eu realmente acho essa doutrina melhor ahn aqui nós vamos com mais tecnologia né pesquisar mais rápido ops aqui nós vamos com mais produção e aqui nós podemos mais edificação deixa eu ver as outras coisas que nós temos aqui não 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 olha só o que nós temos aqui galera tá vendo isso aqui tá bem adicionado agora isso aqui são os carros tá os carros é os armored cars enfim não me vem a tradução agora mas é isso ahn isso aqui eles funcionam basicamente eles são como se fosse um motorizado com um pouco mais de de armadura se não me engano um pouco mais lento vou até olhar isso agora 12 km por hora você tem não você não você é 12 de ruptura qual a sua velocidade 9 km por hora um pouco mais lento mas um pouco mais rápido do que as cavalarias deixa eu achar as cavalarias aqui ahn se não me engano eu não vou conseguir olhar ali não vou ter que olhar no templo da divisão depois a gente olha mas o fato é isso aqui também é novo isso aqui adiciona algumas coisas isso aqui é muito bom pra usar em garçons depois eu vou explicar o porquê quando a gente precisar utilizar isso mas a ideia é essa quero pegar rádios aqui maybe maybe eu queira manpower também é interessante agora manpower é uma coisa que você tem que se preocupar muito mais com manpower agora vou pegar edificação mesmo por enquanto edificação mesmo por enquanto ok ahn e agora agência de inteligência galera isso aqui é um game change muito grande você tem criptologia ciência da criptografia você pode saber mais sobre os inimigos você pode até fazer fake unidades você pode inflar os inimigos podem achar que você tem mais unidades do que você realmente tem você pode preparar uma rede de espiões pra fazer com que seus ataques sejam mais rápidos o seu planejamento planejamento de invasão naval todas essas coisas tipo você pode preparar uma rede de espiões pra depois quando você conquistar o território fica mais fácil você de fato tirar proveito dele aumentando a sua não exatamente isso mas como se fosse a sua popularidade naquela nação tá não é exatamente isso o termo que eles usaram lá mas enfim tem várias coisas que dá pra fazer aqui tem como você fazer contra espionagem tem como você fazer espionagem pra dar bônus nos seus ataques terrestres tem um monte de coisa que dá pra fazer tá mas a primeira coisa que nós temos que fazer é criar agência nós vamos criar um iconezinho aqui vamos com esse iconezinho aqui nós vamos com o intelligence intelligence é isso tá escrito certo espera que você tenha pronto então em 30 dias nós vamos ter nossa primeira agência tá e daí nós vamos poder começar a fazer coisas por enquanto a gente não pode fazer nada não tem nenhuma opção e nem nada né então é isso aquilo ali é uma das principais coisas que eu quero testar tá o caminho da Europa exigir etc é isso aqui não mudou nada até onde eu me lembro até onde eu me lembro o que isso faz caramba eu não me lembro o que isso faz as notas MIFOS os dizeres manteram os anos e forças pegaram de volta não tem mais benefícios eu realmente não me lembro mas aparentemente isso aqui custa poder político eu posso cancelar eu posso validar ok vale perfeito uma das coisas que eles comentaram eles fizeram questão de comentar galera nos dev diaries é o seguinte vocês vão ver que a maior parte das agências aqui construir agências tudo bem você gasta fábricas civis e isso faz sentido mas tem vários não exatamente planos mas tem algumas operações de agentes que você vai fazer por exemplo sei lá chantagear não sei quem comprar agentes comprar informação coisas desse tipo que você acaba pagando com 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 fábricas e eles colocaram como o sistema do hearts of iron 4 foi simplificado em relação ao hearts of iron 3 e a coisa mais próxima que nós temos de moeda seriam as fábricas civis então nós utilizamos fábricas civis por conta disso então é um dos adentos que eles colocaram ok eu tenho várias coisas aqui eu não preciso seria interessante na verdade importar pneu de algum lugar vou importar daqui porque não vamos soltar o jogo não vamos para 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 os focos eu não vou me opor a hitler eu vou ir com ele vamos fazer renânia etc etc essas coisas aqui vamos fazer isso isso aqui eu quero que você automaticamente de deployment aqui em berlim pode ser ok deixa eu cortar e filmo aqui eu quero deixa eu colocar alguns generais aqui o romeu eu vou colocar como líder maior se bem que ele é general não é um marechal acho que eu jogo um marechal aqui marechal de campo gradvan brudens whatever eu quero o cara com maior ataque o maior ataque é você esse cara aqui tem ataque e defesa bem balanceado esse cara aqui tem ataque e tem bastante supply então eu acho que eu vou com você mesmo o que você tem aqui doutrina e organização adoraria pegar organização mas não dá ok eu vou com você mesmo e os generais aqui vão com o romeu não que ele seja o melhor mas vamos com ele e o von manstein o von manstein se não me engano é um general uau esse cara aqui tem 5 de ataque ele tem 5 de ataque galera só que ele só tem 2 aqui ele tem 4 de manobra esse cara aqui é muito bom 4 de habilidade vamos com o cerco sofrer menos atrito ok vamos soltar o jogo aumentar a velocidade aqui galera muito tempo parado mas é que eu estou bem empolgado com as novidades galera de verdade eu acho que vai dar muito bom acho que o paradoxo fez muito bem o desenvolvimento do Heart of Iron 4 na minha opinião ele é ele é bem notável eu diria ele é bem notável eu acho que os caras fazem um trabalho excelente quero ver o que eu tenho aqui mesmo posição apoio de orofascismo mão de obra central eficiência de atividades subversas estrangeiras dano a guarnições menos 25% isso aqui é interessante isso aqui é muito interessante na verdade ganho de poder político defesa mudança de ideologia fator de negociação ok então a gente olha o que a gente tem aqui galera é o seguinte olha só deixa eu ver como que eu vou mostrar para vocês tem que ser engerenciamento de território ocupado mas como eu não tenho nada eu não vou conseguir mostrar para vocês tem que ocupar alguns territórios mas agora galera a mecânica de rebeliões ela modificou completamente ela está muito mais aprofundada ela está muito mais interessante assim muito mais interessante mesmo eu preciso que esses caras treinem até o esquema de treinamento galera tem o esquema mudou eu tenho dois tipos de treinamento eu posso deixar eles treinando infinito ou eu posso simplesmente colocar eles para treinar até que as unidades fiquem de fato de elite sabe até isso mudou deixa eu só me lembrar uma coisa o Anschluss na Áustria o Anschluss está aqui eu preciso de 500k em campo 500k de regimentos em campo quanto que eu tenho mão de obra eu tenho 480k no campo eu tenho 290k em treinamento eu tenho 211k talvez uma das formas de fazer isso seria colocar você você está de 20k eu vou colocar você de eu não tenho eu não tenho experiência de exército suficiente eu vou mandar todos vocês treinarem para a gente ganhar experiência de exército provavelmente isso não vai me dar muita experiência de exército mas ok ok o do inteligência foi feita oh crap a inteligência foi feita então eu tenho aqui um espaço disponível ainda não tenho nenhum agente recrutado vamos ver como é que funciona eu posso colocar pontos de inteligência basicamente isso vai me dar inteligência militar defesa vai me dar efeitos da missão para eliminar resistência isso aqui vai me dar contra a inteligência perfeito ok isso aqui me dá inteligência civil isso aqui me dá eficiência de roubo de projetos eu posso tentar roubar projetos de outras nações não é bem interessante para a Alemanha já começa com a tecnologia bem a frente treino de agentes basicamente para recrutar mais agentes das nacionalidades dos inimigos etc etc se eu uso um agente com a nacionalidade correta em um lugar para fazer operações lá eu tenho bônus de chance disso acontecer isso aqui poder de decifração e nível de criptografia o departamento de criptologia isso aqui isso aqui são coisas maravilhosas uau inteligência, defesa, operações treino de agente eu quero fazer treino de agente definitivamente eu não vou precisar de alguns agentes aqui para conseguir para começar a fazer qualquer coisa tornar esse mestre de espião eu preciso de 50 pontos eu vou querer se não me engano isso aqui vai me permitir controlar mais agentes executar algumas missões de maneira mais rápida ter bônus na execução de algumas missões coisas desse tipo não sei se vocês viram ali mas quando eu cliquei aqui tem a quantidade de agentes aqui para serem desbloqueados e tudo mais então uau o jogo é fantástico o jogo é muito bom eu sabia que ia acontecer isso aqui por isso que eu já estava clicando aqui eu quero aumentar a minha produção de armas na verdade eu nem preciso disso aqui eu vou colocar isso aqui vou colocar até aqui corante suporte está ok a estilharia guinchada está ok basicamente eu vou utilizar essas três coisas que elas são completamente opesas galera eles mudaram isso aqui não mudaram? é porque faz tanto tempo que eu não jogo que eu estou estranhando cadê? eu quero equipamentos aqui não sei o desenho da estilharia para mim está diferente sei lá não sei eu juro que eu acho que está diferente eu tenho manpower ok eu tenho alguns pontos de poder político eu adoraria justificar algumas guerras talvez eu devesse inclusive até justificar em você para tentar conquistar você eu vou gastar aqui quantos pontos? quantos pontos de poder político? para eu fazer duas justificativas então porque seria interessante justificar na Polônia e justificar no Reino da Romênia onde é para conquistar toda essa região aqui e ter acesso a um monte de fábricas começar a ver como é que as rebeliões funcionam coisas desse tipo acho que seria interessante eu vou esperar um pouquinho aqui eu quero ter 100 pontos de poder político 100 pontos vai ser o suficiente? não 50 mais 75 provavelmente vai ser 50 mais 75 eu preciso ali de 125 pontos de poder político mais ou menos então ok centro de treinamento localizado eu posso aumentar ainda o treinamento aqui está vendo? para que eu consiga recrutar mais regimentos vamos recrutar agente com a característica soldado ainda tem isso tem tipos de tem características ainda situação de formação de agentes inimigos controlar comércio opressão diplomática propaganda e aumentar a ideologia uau são coisas muito legais isso aqui isso aqui faz o que? eficiência no roubo de projetos eficiência no ataque coordenado ataque coordenado é bem interessante também é uma coisa nova que existe aqui eficiência obtida por agentes infiltrados risco de roubo de projetos menos 25 eficiência de sabotagem planejamento eficiência da provisão impulsionar resistência isso aqui também é interessante chance de morte dos nossos agentes capturados os esquemas de operações são extraordinários deixa eu só ver a diferença da inteligência aqui inteligência da aeronáutica isso aqui basicamente vai me dar porcentagem na hora de batalhas da inteligência eu quero ir com o departamento de criptografia simplesmente porque eu acho legal basicamente isso provavelmente isso aqui são duas coisas que eu quero trabalhar sempre infelizmente a gente consegue ir só com um ou outro se não me engano eu não consigo operações que ficam disponíveis até o agente tenha construído uma rede de inteligência ok mas eu não tenho eu não tenho nenhum agente recrutado como que eu recruto agentes isso aqui é para tornar mestre espião ok como que eu tenho um agente criptografia isso aqui não tem nada como que eu recruto agente aqui aqui ok ok esse cara aqui fez missão aumentar a ideologia custo de golpe de estado risco de golpe de estado eficiência de captura de cifra risco de roubo de projetos eficiência de roubo de projetos ele é bem bom esse cara aqui é horrível esse cara aqui tem eficiência de sabotagem planejada eficiência de captura de cifra uau eficiência de captura de cifra eficiência de roubo de projeto eficiência de filtração risco de infiltração eu acho que eu quero esse cara aqui porque eu preciso de alguém agora eu quero saber como que eu posso proceder com você defender de ataques contra não eu quero eu posso simplesmente não ah aqui ok as opções estão aqui embaixo então aqui eu tenho contra inteligência não é necessariamente que eu quero construir rede de inteligência isso aqui eu quero isso aqui eu quero muito construir uma rede de inteligência para depois usar isso erradicar a resistência controlar comércio pressão diplomática ah nós vamos construir nossas redes aqui em Varsóvia tá e vamos ver como que isso vai funcionar ok então eu posso eu poderia recrutar mais de um né poderia recrutar mais de um por que não na verdade não porque aparentemente eu só posso controlar um para aumentar a quantidade de agentes disponíveis provavelmente eu tenho que vir aqui no treino de agentes escolha o recrutamento de agentes mais um deixa eu recrutar um agente com a característica I don't know como que eu aumento isso aqui esse espaço para recrutar um agente você pode obter primeiro espaço comprando agentes de inteligência outro espaço fica disponível após a a quinta melhoria mais espaços podem ser obtidos como mestre espião ok então eu preciso melhorar cinco vezes as minhas coisas ali para ganhar alguma coisa e depois me tornar mestre espião para me dar mais agentes interessante ok vamos construir nossa essa rede ali pelo seguinte galera como eu contei para vocês agora tem um esquema de rebeliões pela realização da Renata yay é isso que eu queria eu quero muito fazer Anxulus eu quero muito muito, muito, muito mesmo mas na verdade eu consigo fazer Anxulus quer ver? é só eu fazer isso vou meditar isso aqui vou colocar esses caras de 20 de 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 coisa pronto 500k agora eu consigo fazer Anxulus right away ah eu tenho que implantar esses caras que estão treinando crap 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 se eu implantar antes eu ainda não tenho 500 mil em campo oh god tá deixa eu colocar esses caras aqui vocês aqui vocês vão treinar também por favor vocês entrem ali na frente vocês não foram atribuídos sério deixa eu colocar um líder aqui para vocês também pode ser o whatever ali mas eu ainda não tenho 500k eu ainda não tenho 500k eu preciso implantar mais unidades basicamente ok então eu não vou conseguir fazer Anxulus agora como eu ainda não consigo fazer isso eu vou pegar você para pegar bônus de indústria e tudo mais isso aqui vai me dar pontos isso aqui me dá share com a União Soviética não me interessa eu acho que é isso mesmo galera derravamento naval e não não me interessa anti-commitern guerra contra o RSS isso aqui nada me interessa eu quero de fato descer aqui aliança com o Japão aliança com a China não me interessa também não quero intervir em nada lá galera faz muito tempo que eu não olho o foco da do Reich alemão ok eu quero começar a justificar nossas guerras vou começar a justificar aqui a Romênia e tudo mais já está sendo garantida por isso isso é interessante e o Yugoslavia já está sendo garantida também pela França França e Tchecoslováquia uau desde quando esses negócios são garantidos assim isso aqui é garantido pela Romênia se isso aqui é garantido pela Romênia e eu declarar guerra a Romênia entraria na guerra interessante bom galera é teste né é teste pode dar muito errado pode dar muito errado mas é interessante porque não tinha isso antigamente eu tenho quase certeza que a França não garantia essas coisas quase eu preciso ter certeza poderia justificar na Hungria também conquistar essa região da Hungria conquisto aqui conquisto aqui deixa a Romênia um pouco mais tarde a Yugoslavia aparentemente também é garantida por alguma coisa então é isso vai legal vamos justificar aqui coisa o que a gente tem que fazer é não declarar alguma coisa assim perfeito eu queria muito os 500k em campo logo para poder fazer um fluxo ok justifiquei eu quero me tornar um mestre espião também não posso você tem que ter uma agência com 3 melhorias de filial dependendo para se tornar um mestre espião ok minha agência ela tem que ter 3 melhorias senão não vai acontecer diária mecatrônica perfeito vamos com mais pesquisa porque sim né e depois eu quero ir com os radar não com os radares mas com as mecânicas de ah não tem mais não tem mais olha só não tem as melhorias mais de de cifre de criptação e criptação e tudo mais não tem galera interessante bem interessante a gente está trabalhando ali está subindo minha spy network está aumentando em 0 4 a gente em Norsovia apartamento de formulário ok eu fiz isso aqui tem uma mínima ideia para que isso serve mas a gente vai descobrir eu posso infiltrar na administração civil isso aqui vai me dar mais o que infiltrou no governo civil do país isso aqui infiltrou no exército do país exército polonês número de indivíduos isso aqui é para ver a quantidade de exército que esses caras tem basicamente eu preciso de dois agentes para isso tem um número de indivíduos antes de ser soldados que podem mudar de lado para fornecer informações e apoiar ok infiltrar na marinha deve ser a mesma coisa infiltrar na força aérea deve ser praticamente a mesma coisa não é a distração do país o que isso faz governo polonês possui vários pontos fracos onde podemos infiltrar um agente em suas operações fazer isso nos daria conhecimento valioso sobre funcionamento interno polonês além de nos fornecer a oportunidade de usar esses agentes em futuras operações quando é popular isso que é interessante também 90 dias aparentemente para que isso funcione eu preciso de dois agentes eu só tenho um então isso não vai rolar tão cedo interessante isso aqui vai me dar chance de pegar agentes soldados não necessariamente eu quero inteligência talvez inteligência sempre é interessante talvez eu queira melhorar esses caras poder de decifração hum o poder de decifração vai qual que é o melhor tenho a mínima ideia como assim nenhum agente sendo recrutado e como que eu recruto isso é porque não tem espaço ok então não faça isso jogo tá me sacaneando não tem como recrutar não tem espaço porque que essa mensagem fica aqui não tem nenhum agente me defendendo isso tá ok isso é esperado deixa eu colocar esses caras aqui uma coisa assim deixa eles irem pra lá eu tenho 150 pontos vamos usar isso aí pra alguma coisa ah galera uma coisa que eu não comentei pra vocês tá foco de exportação agora é uma coisa extremamente importante de se olhar por que quando você está num livre comércio está ali no capitalismo qualquer um entra qualquer um sai vamos comprar produto tudo mais você ganha aqui tá inteligência marinha para outros de mais 20% inteligência civil para outros mais 40% então as pessoas elas tem mais chance de roubar informação da sua nação se você tiver em livre comércio em particular quando você está com a economia fechada você não tem bom vamos aqui na nossa economia quanto mais você fecha os seus postos comerciais quanto mais você não permite produtos entrarem e saírem e tudo mais você vai limitando essa situação então por exemplo em exportações limitadas eu tenho só mais 10% e mais 5% então ser uma república que de fato e comercializar e ser capitalista e tudo mais tem seus adendos agora tem seus adendos antigamente se começava o jogo a primeira coisa que você fazia é colocar livre comércio pelo bônus de pesquisa você ainda tem esse bônus de pesquisa e dependendo da nação que você está jogando faz sentido mas dependendo da nação que você está jogando não faz sentido você não quer fazer isso de jeito nenhum eu quero não ataques de divisão eu quero o cara aqui que me ajuda a pesquisar não blitzkrieg geralmente doutrina suporte em campo de batalha doutrina de suporte em campo de batalha experiência aérea não, não é isso experiência aérea experiência de exército obtido doutrina de combate móvel não porque eu não estou usando combate móvel doutrina terrestre velocidade de pesquisa de doutrina terrestre isso aqui é qualquer doutrina certo? é o teórico de Bitskrieg mas doutrina terrestre então isso aqui é de qualquer doutrina velocidade de pesquisa de doutrinas aéreas comércio velocidade de pesquisa de doutrinas navais na verdade se não me engano tinha um cara aqui que eu queria revolucionário por um comunismo não suporte de guerra não preciso disso agora ganho de poder político mais 15% isso que é muito bom de início do jogo a longo prazo é muito bom isso que também me dá mais eficiência no ganho de manpower e tudo mais isso que também é extraordinário tem alguns caras aqui tem esses dois aqui inclusive que eu deveria ter eles ganhar mais poder político e gastar os pontos e tudo mais ganho de poder político e defesa da ideologia vários caras aqui e tem isso aqui espaço pra gente esse tempo de melhoria de agência uou vou certo achei eu tenho mais um agente agora certo cadê isso agora eu tenho mais um agente recrutando agente em 30 dias eu vou conseguir recrutar um perfeito yeah eu quero ter mais agentes em em numa jogatina comum eu provavelmente pegaria os pontos de poder político mas aqui eu quero testar a coisa desses agentes e tudo mais grupo de interceptação de rádio perfeito eu queria isso aqui primeiro nível de melhoria eu posso ir pro segundo nível de melhoria que me dá mais 10 pontos de poder de decifração de deciphering isso aqui me dá mais poder de decifração eu vou treinar soldados vou treinar soldados porque eu posso tentar recrutar depois que eu tenho treino de soldados eu não sei exatamente o que um soldado vai me fazer mas a gente pode tentar tratar da bala assinada perfeito tudo normal por enquanto quantos menopower em campo eu tenho não muito ferramentas de máquinas básicas ok deixa eu ver uma coisa aqui eu posso descer ainda mais na na produção aqui isso tá ok aqui embaixo talvez eu tenha que cancelar essas promissórias não me lembro exatamente o que isso faz eu confesso que eu não me lembro recrutamento na Europa ah recrutamento local o que acontece se eu clicar aqui a gente pode ser recrutado eu vou recrutar daqui a pouco plano quadrenal já foi eu vou segurar agora porque já vai dar pra fazer eu acho que já vai dar pra fazer vamos dar deployment nessas unidades talvez na verdade eu quero isso aqui eu quero que você dê deployment aqui perfeito acho que vai dar fala sério 5k você tá me zoando isso aqui é zoeira faltou 5k não pera acho que eu já sei se nós colocarmos aqui em reforço e aqui acho que vai pra eu pego os 500k que eu preciso não 5k provavelmente imagina espero esses caras aqui eles não tem manpower o suficiente certo na verdade tem na verdade tem não tá fazendo diferença não vou precisar de pelo menos mais uma unidade ai que azar esse é azar galera esse é azar vamos lá vamos ver se tem algum agente aqui que é soldado agora esse é sedutor chance de detecção dos próprios agentes eficiência de infiltração risco de risco de infiltração perfeito perito em demolição interessante impulsionar resistência efeitos da operação impulsionar resistência uma das coisas que eu quero fazer é de fato impulsionar resistência eu acho que eu vou com essa mulher aqui você é soldado você é vamos ver o que que o soldado faz planejamento fator chance de detecção de outros agentes eficiência da captura de cifra descaptura de cifra ressuscitamento e esse aqui arrombador de cofres eu acho que eu vou com essa mulher aqui e eu vou fazer ela eu consigo fazer você se juntar aqui persuasão diplomática controlar comércio erradicar resistência propaganda suporte ali só diminui aumentar ideologia talvez me dá suporte a ideologia contra espionagem construir rede de inteligência rede de inteligência silenciosa não eu vou continuar construindo a rede de inteligência aqui construir aqui nem pra cobre agora remove espírito nacional notas de bifo ganha prova de notas de bifo que garante fábricas e bens consum 20% por 60 dias tá como é que eu valido isso aqui aparentemente só clicando aqui não tá adiantando edificação perfeito vamos com isso aqui mais mais bônus de produção e é isso galera eu vou encerrar esse primeiro episódio o episódio ficou meio longo eu acho que deu pra ter uma noção pra colocar o pé nas coisas que foram mudadas eu quero muito entender o que está acontecendo eu quero testar ainda tem várias coisas pra serem testadas até onde eu entendo existem várias mecânicas que você pode abusar pra te ajudar em conquistas se você já tem uma região que você acha que você vai conquistar você começa a construir suas redes depois você faz algumas operações pra aumentar a complacência da outra nação é uma das coisas que eu não comentei com vocês mas existe uma coisa agora que se chama complacência que é meio que contra os rebeldes ao contrário de rebeliões de risco de rebeliões pelo menos e quanto mais complacente aquela nação maior a chance dela aceitar a sua dominação é como se fosse mais ou menos isso vou encerrar galera realmente espero que vocês tenham gostado meu nome é o Waka mais compartilhante vocês comigo até o próximo episódio ok tá bom tchau tchau até mais tchau tchau